E no dia 16 de novembro, comemoramos o Dia Nacional da Amazônia Azul. A data visa conscientizar a sociedade sobre a importância da nossa área costeira, rica em biodiversidade e reservas minerais. E esta área circula 95% de todo o comércio exterior brasileiro, além da extração de 91% do petróleo e 73% do gás produzido no Brasil. É uma região de grande importância estratégica, no qual a Marinha do Brasil, com todos os seus esforços, cuida e protege, assegurando a soberania, retorno social e econômico ao país. Está vendo essa imensidão azul? É toda nossa. Até onde a vista alcança e muito além. O Brasil possui uma área imensa no mar. São mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É a nossa Amazônia Azul. É riqueza, é emprego, é ciência, soberania, é bem-estar, turismo, sustentabilidade. 16 de novembro, Dia Nacional da Amazônia Azul. Amazônia Azul. Nosso mar. Nossas águas. É Brasil. Nossas águas. Nossas águas. Nossas águas. Nossas águas. Nossas águas.